Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Vem parar aqui. Você é quem? Deus. Eu sou Deus. 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 Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Uhum. Alguma tinha que estar certa, correto? Uhum. E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Caramba. E você, como não seguiu a risca, nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Uhum, mas eu não sabia, eu não sabia que... É o mesmo papo de Gandhi, porque Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o Deus Polinésio era o Deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus. Deixa eu ver aqui. Judite... Católico. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Não tem algum jeito assim... Não encosta em Deus. Assim, pra me redimir. De acordo com a doutrina, se você dançar, esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime. Tá certo. Opa! Vamos lá. Oh! Você acreditou, cegonha? Pode sumir, menina. Pode sumir. Você acredita que eu fiz isso com o Mário Tereza de Calcutá? E ela debatia, babava. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem Polinésio. E Hebe, Camargo. Adoro. Vem cá, qual é a crença de vocês Polinésios? Porque lá embaixo ninguém tá sabendo disso. É, o meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso? One of means, one of means, one of means, one of means, one of means... É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar em todos os homens. Isso é um absurdo. Porque as pessoas lá embaixo têm que ter o direito de saber o que elas têm que fazer pra... Não, não, eu tive essa mesma discussão com o João Paulo II, Papa. Não levou a lugar nenhum. Eu vou pro mesmo lugar que Hitler? Tá pensando negativo. Pensa que você vai pro mesmo lugar onde vai estar Einstein. Tá bom. Eu posso fazer um pedido? Quando o Malafaia morrer, posso me dar a notícia? Pensa que você vai pro mesmo lugar onde vai estar aqui. E aí E aí Tchau, tchau.